Ah, então ele não vai me atender? Sim, gente, eu acabei de chegar, eu sou da comunidade, eu tô vindo lá do terceiro lugar. Ah, é porque eu nem sabia que a senhora tava descendo. Eles falam, mas toda sexta-feira o povo do poço vai embora duas e meia, três horas, vai tudo embora. Por falta de funcionário. Não, não é por falta de funcionário, é por falta de vontade de trabalhar. A senhora chegou... Não, vamos lá, vamos lá, gente. Acompanha a gente, a Alessandra. Eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês vão até as plataformas da Prefeitura de Betim. Instagram é arroba Prefeitura Betim. Todas as outras plataformas serão anotadas aqui embaixo. Porque o que vocês verão nesta reportagem, eu preciso que vocês estejam junto comigo, cobrando lá na Prefeitura, com a hashtag, assim, olha, hashtag 15DiasPrefeito. Porque nós precisamos que essa reportagem chegue até a Prefeitura de Betim. O que você vai ver aqui é muito grave e eu só posso contar com vocês. Então, vão às plataformas e escrevam. 15DiasPrefeito. A Ronda do Consumidor está na cidade de Betim, Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte. Ao meu lado está a Alessandra Meireles. Alessandra é líder comunitária da Associação de Moradores do Bairro Cruzeiro do Sul, que é exatamente onde nós estamos. Você que está assistindo aí pode pensar, mas a Ronda do Consumidor está com a líder comunitária. De o que vocês vão falar? Exatamente. A partir do momento em que nós temos esta abrangência, em todo o território nacional até, a gente também se colocou agora à disposição de atender a comunidade nas demandas que são importantes também no exercício de cidadania. A gente não vai ficar preso agora apenas à defesa do consumidor. E hoje, então, eu quero conversar com a Alessandra. Por quê? Porque nós tivemos acesso a um vídeo publicado por ela nas redes sociais. Ela é daqui da cidade de Betim. É uma liderança bastante ativa aqui no bairro Cruzeiro do Sul. E nós tivemos acesso a um vídeo dela, que ela esteve com o seu filho em uma unidade de pronto atendimento. E lá o médico passou uma receita. Aliás, deu uma receita e passou uma medicação. Meu nome é Alessandra Meirelles. Hoje, dia 3 de novembro de 2022, eu estou aqui na Unidade de Saúde do Posto Cruzeiro do Sul. Eu vim aqui para pegar o medicamento do meu filho. Estava até agora ali na fila para pegar o medicamento. Só que eles dão uma senha, né? Porque meio-dia já encerra que não tem mais funcionário. Funcionário só tem na parte da manhã, na parte da tarde não tem. Então, eu queria chamar a atenção dos órgãos competentes, que é a Secretaria de Saúde, né? Sobre essa questão da falta, né? Do funcionário da farmácia, da recepção, faltando técnico de enfermagem, faltando alguns outros funcionários também aqui no Posto Saúde do bairro Cruzeiro do Sul. E além disso, chamar a atenção do prefeito Vitório Medioli. Sr. Prefeito, a gente colocou na live do senhor da segunda-feira, mas a gente não teve resposta. Para imprimir esse documento aqui, a gente precisa disso aqui, né? Desse papel. Então, papel A4. Sr. Prefeito, há mais de três meses, na cidade de Betim, nós não temos papel A4. Sabe como está funcionando, Sr. Prefeito, na nossa cidade, nos postos de saúde? Nem só do bairro Cruzeiro do Sul, não. Eu tenho que fazer doação. E aí, Alessandra, você conseguiu a medicação lá na UPA? O que foi orientado para você lá? Não, eu não consegui a medicação naquele momento. O médico pediu para, assim que eu chegasse em casa, fizesse mais um jato de bombinha. Bombinha? Bombinha para ele. É o Sabutamol, né? O Sabutamol. Só que eu fui perguntar se na farmácia estava funcionando. A menina me orientou que não, que a farmácia só funciona no final de semana, porque aí as unidades não estão abertas para entregar o medicamento. Entendi. Eu chegar em casa, eu não ter como medicar o meu filho, eu fui até o centro de Betim para comprar o medicamento. Sim. Só que, assim, graças a Deus, eu tive condição de eu ir e comprar o medicamento. E quem não tem? Exatamente. E quem não tem a condição que a Alessandra, graças a Deus, teve, teria que, então, vir ao posto de saúde. Não é isso? E aí tem um problema, pessoal, que é o problema que a Alessandra relatou justamente no vídeo. Como que está funcionando a farmácia aí, Alessandra? Tem dia que a farmácia funciona na parte da manhã, tem dia que a farmácia funciona na parte da tarde. Certo. Por falta de funcionário. Entendi. Então aí, vamos caminhando aqui, Alessandra? Eu já quero mostrar para vocês uma coisa. Olha só. Nós estamos falando do posto de saúde, UBS do Cruzeiro do Sul, que fica no topo do morro. E olha só, a gente está subindo esse morro aqui. Eu marquei com a Alessandra de começar da metade do morro, porque precisa de muito condicionamento físico para subir isso aqui. Imagina, tem muito idoso, paciente idoso aqui. Cadeirante. Cadeirante. Olha só, não... Mas tem cadeirante. É mesmo? E não tem acessibilidade. Faça favor aqui, Alessandra, que está subindo um carro. Isso aqui, você estava dizendo para mim, que é um imóvel público, né? Público. Esse terreno aqui que nós estamos aqui nesse local faz parte também, próximo ao UBS, que é público. E a gente já mandou também documento da associação para a prefeitura pedindo passeio. Pois é, gente. Olha só, não tem calçamento aqui em um terreno que é público. Então, tá bom, vamos fazer a caminhada aqui, porque com a gente vai ser assim, tá? Nós vamos experimentar, pelo menos por um momento, o que os pacientes passam. Então, tá, a paciente está subindo aqui, vai até a farmácia para buscar o seu medicamento. Lembra? E muitas vezes a gente sobe até aqui para chegar aqui em cima, a farmácia está fechada. Exatamente esse o ponto. Vamos lá, uma farmácia de uma UBS que não funciona em tempo integral já é um problema, já que nas UPAs essas medicações não estão sendo oferecidas. A pessoa, ela vai ter que... Vamos pensar aí, no caso do... É um bronco dilatador, né? Isso. Que o filho dela tem asma. Então, vamos pensar, ele sai de manhã de uma UPA e vai até a parte da tarde buscar no UBS, não tem a medicação. Como que essa pessoa vai fazer? Só no outro dia? Só no outro dia. E assim mesmo, lembrando que uma asma é uma coisa muito perigosa, a saturação cai muito rápida, a aceleração do coração é rápida e a gente não tem o que fazer com a criança porque eu não sou médica. Exatamente. Então, a unidade de saúde, a farmácia pelo menos, deveria funcionar em tempo integral. Isso é o que a gente pede. Então, vamos entrar aqui para ver aqui na... Olha só, no alto do Morro do Cruzeiro. Eu vou... Faça favor aqui, Alessandra. Vou ver se tem alguém aqui da gerência para conversar com a gente porque nós fomos até a Secretaria de Saúde. E lá na Secretaria de Saúde, a gente recebeu uma nota que eu vou mostrar para vocês aí o que é. Deixa eu ver se eu consigo conversar com alguém aqui. Boa tarde. Quem é a gerência do posto que pode conversar comigo? É a senhora? Boa tarde, gente. Ficamos sabendo que está tendo um problema aqui na farmácia que está abrindo só meio horário. A população está ficando desassistida. O que está acontecendo? A senhora pode me informar? Eu estou pegando a gerência hoje. Como é o nome da senhora? Adriana. Muito prazer. Eu sou o Bem Mendes. Tudo bem? Isso. Eu tive aqui, eu conversei até com a população um pouco mais cedo. Nós estamos com uma demanda de falta de funcionário. Sim. Por causa do contrato que venceu do evangelho. Então o que acontece? De manhã tem uma pessoa atendendo. Sim. E de tarde tem a farmacêutica. Ela atende meio horário no Duque de Caxias e meio horário aqui. E a tarde nós estamos com uma que está em treinamento. Entendi. Que é o que eu expliquei para os usuários aqui. E tem dias igual hoje de manhã que é entrega de material, vem muito material. Então a gente fecha de manhã para estar guardando esses material. Entendi. Então ela está funcionando atualmente só meio horário? Não. Atualmente não. Hoje, por exemplo, funcionou agora. Está começando a tarde porque de manhã nós recebemos. E ontem, por exemplo? Ontem funcionou qual horário? Então, ontem eu não estava, né? Eu não estava. Assumiu a gerência hoje. Durante essa semana estava tendo atendimento integral? Tem dias que não por causa da questão que está em treinamento. Eu fiquei sabendo. Está em treinamento. Às vezes a farmacêutica não está, então está tendo essa demanda. Entendi. O que eu expliquei para eles é que até a farmacêutica, ela não é obrigada a atender. Por quê? Ela está atendendo. Ah, porque ela não é a funcionária destinada a esse atendimento. Ela está atendendo. Então, ela está ajudando. Entendi. Então, hoje, como ficou, era para ser uma hora, ela chegou, ela ajudou a guardar os materiais, parou para entrar. Tem alguns materiais que estão ainda para ser guardados. E ela já veio ajudar aqui a atender. E todos esses pacientes que estão aqui vão ser atendidos hoje? Sim, a previsão é de ser atendidos todos hoje. Entendi. Qual que está sendo a média? A senha acabou. A senha acabou? Deixa eu conversar. A senha acabou. A senha acabou. É? A senha acabou. A senha acabou. E aí, então... Só em 30 a 100, Deus. Como é que funciona essa questão da senha? São até 6 horas. Entendi. Agora, a previsão é até 6 horas. A unidade pede até 6 horas. Entendi. E quando... Posso falar? Pode conversar comigo? Quando não... A gente chega aqui, 3 horas, dia de sexta-feira, 3 horas, o povo já foi tudo embora da farmácia. É mesmo? Não, é verdade. E aí, se a senhora não conseguiu o medicamento, tem que voltar no outro dia? Volto no outro dia, ou então compra na farmácia popular. Quando tem dinheiro? Tem dinheiro. E se não tiver o dinheiro? Não, eu não tenho um centavo para comprar dinheiro. Ó, quinta-feira, meu marido passou aqui, ele já tinha ido embora. Era 3 horas, ele já tinha ido embora. Aí, ele passou na sexta-feira, ele não vai abrir. Na segunda também não, é antes de feriado. Na terça, na quarta, não abriu. Abriu hoje. E hoje a senhora recebeu a senha? Não. Não? E aí, vocês falaram que a senha é só 30 senhas? É só as minhas, só 30 minhas. E quem não receber, então, vai ser dispensado? Não, vai ser dispensado. Acabou de chegar, agora não tem senha para... Não tem, não. Eles falam, mas toda sexta-feira o povo do poço vai embora duas e meia, três horas, vai tudo embora. Por falta de funcionário? Não, não é por falta de funcionário, é por falta de vontade de trabalhar. Entendi. Como é que vai ficar, então, como que ficaria essa situação? Tem pacientes aqui que estão sem a senha, não conseguiram a senha mais e estão dizendo que eles seriam dispensados. Não, na verdade, eu estava saindo aqui agora até para ver isso. Porque tem uma ali, ela, que ela entrou, eu pus ela sentada, que ela falou sobre a senha. Até então, tinha saído, tinha distribuído a senha, então, eu não sabia como é que estava a situação. Estava resolvendo outro problema ali. Entendi. Então, ela chegou lá e falou comigo, eu estou sem senha, estou com remédio e vou ver. Então, eu estava saindo justamente para mim ver a quantidade que está e ver com as meninas as condições que ela tem para atender. Eu peço desculpa, senhora, como é o nome do menino? É Adriana. Adriana. Deixa eu perguntar, então, quantas pessoas que estão sem a senha? A Adriana precisa de saber quantas pessoas que estão sem a senha. Vamos, 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 vamos. Aqui eu sei uma. Quem está sem a senha para pegar a medicação hoje? Aqui eu perguntei, não tem uma, aqui eu estava para resolver. A maioria já foi embora? Já. Ah, tá. A senhora também está? São duas pessoas. Eles disseram que a maioria já foi embora. Está sem senha também? Isso. Tem mais alguém, gente, que está precisando de alguma coisa? Ela é gerente do posto, se quiserem perguntar alguma coisa. E quem estava mais cedo, eu comecei. E como está a questão das folhas? Porque a informação que nós tivemos, pela líder comunitária, inclusive, é que a comunidade tem que se ajuntar para fazer uma espécie de vaquinha, né? Doação de folhas para impressão. Como é que está isso? Inclusive, eu estava aqui um tempo atrás, eu trabalhava no Chico de Fábio, onde estava com essa dificuldade mesmo. Mas eu cheguei e parece que agora as coisas estão estabilizadas. Ah, tá. Então agora tem folha. Não tem folha, mas não. Entendi. A questão da folha já foi resolvida. Entendi, tá. E quanto à estrutura do centro de saúde, consegue atender a demanda da comunidade? Dentro da medida, sim. Entendi. Os funcionários, tudo isso aqui, a gente está tendo a medida da medida. O propósito da reforma? A maior parte que a gente está atravessando, não só na UBS Crizoeiro do Sul, eu creio que é de todas as unidades, é a questão da farmácia. Entendi. E a nossa farmácia hoje, igual eu tentei passar para o pessoal, a nossa farmácia ainda teve um grande fator dificultório por causa de tal treinamento da menina à tarde. Entendi. E quando que vai chegar um funcionário específico da farmácia? Bom, eu creio que é o mais urgente possível. Hoje mesmo já veio gente lá da secretaria, né, e já pegou a relação dos funcionários que estão faltando, né, e estão para resolver o mais rápido possível. Tá. A demanda já está gritante. Entendi. Eu creio que o mais rápido possível vai ser resolvido. Tá, tá ok então. Então tem essas pessoas que precisam da senha, tá? A gente vai continuar. São três pessoas, essas três então vai ser atendidas, tá bom? A gente já que atendeu o trem, quem fica atende mais três. Tá. E vai estar encerrando depois dessas três. Ok, e aí só vai abrir segunda-feira? Segunda-feira. Que horas? Eu tenho que olhar para as meninas, mas eu creio que segunda é horário normal. Tá, entendi. Então todo mundo está assistindo aqui agora, vai ter o medicamento ou tem alguém ainda sem senha? Nós estamos na fila para o resto. Mas já recebeu a sua senha? Todo mundo agora. Todo mundo já. Tá, então a gente vai continuar a reportagem, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, tá? Vamos caminhando. Obrigado, Adriana. Tá? Vamos caminhando aqui. Olha só, isso que a Adriana Alessandra, aliás, disse no seu vídeo, é verdade, você viu? A gente vem às unidades para atestar. Por quê? Porque às vezes um morador ou um líder comunitário, como é o caso da Alessandra, que posta algumas coisas na rede social, aparece aí a Secretaria de Saúde ou a Prefeitura falando, não, não é verdade, não, não é bem assim, não. Não, a gente vem para mostrar que é bem assim. Então, quer dizer, o que a Adriana Alessandra, aliás, falou no seu vídeo é uma realidade. A farmácia não está atendendo em tempo integral. Olha só, algumas pessoas ali foram dispensadas, foram para casa sem a sua medicação. A gente conseguiu ali brevemente que algumas outras pessoas, né, Alessandra, entrassem nessa fila e conseguisse, então, a senha para hoje. Mas é preciso que a Prefeitura de Betim, a tendência já mandou ofício para lá, né, Alessandra? É, e a gente não está só com esse problema da questão da falta, né, do papel a quatro, mas a questão também que a gente falta pediatria, a gente falta ginecologista na unidade de saúde. É mesmo. Nós tínhamos pediatra, nós tínhamos ginecologista. Hoje, para o pessoal ir até o Duque de Caxias para passar pelo pediatra ou pelo ginecologista, assim mesmo, é uma demanda muito grande. Nós tivemos aí, mês de outubro, né, mês de outubro que não funciona para as mulheres porque não faz mamografia, não faz nada. É, não está fazendo aqui? Aqui não faz, né, quem manda para regulação, né, só que nós estamos abandonados. Hoje a cidade de Betim está abandonada. Na conferência de saúde que teve agora, né, recente... Vamos chegar na hora de ver a recepção, como é que está. Recente, na conferência de saúde, a gente colocou vários pontos que estão faltando, questionamos, né, a questão do papel a quatro. Até eu questionei com a antiga secretária, que parece que foi mandada embora ontem, ontem. Questionei sobre isso. E, assim, se não bastasse só isso, nós estamos com o teto da nossa unidade, que foi entregue para a população em 2016, todo caindo. É, não tem manutenção, então, na estrutura? Você mostrou a foto, a gente vai colocar a foto na reportagem aí também. Se não bastasse essa questão do teto, a gente tem várias rachaduras na parte de baixo da unidade de saúde. Aqui nessa unidade? Aqui nessa unidade. Então, assim, é aonde que a minha preocupação é o quê? Eu estou colocando em risco a vida do usuário e eu estou colocando em risco a vida do funcionário. Sim, sim. Porque, eu volto a falar, né, os funcionários não têm culpa de nada. Quem tem culpa é a gestão. É verdade. Quando a Adriana fala lá embaixo, a Adriana sumiu, parece que foi hoje, né? Hoje, né? Ela não estava, entendeu? Tomara que faça uma boa gestão. Sim. Olha o que o usuário mesmo do SUS precisa. Sim. E outra coisa, bem, está aqui, que é muito importante, todas hoje, todas as unidades de Betinho, nós não temos recepção. É, deixa eu verificar aqui, a Alessandra falou isso para mim e eu falei, uai, como assim? É verdade, gente. Olha só, isso aqui é patrimônio público. Olha aqui. Eu vou fazer questão de entrar, porque nós estamos em um patrimônio público, no equipamento público, não tem recepção. Verdade. Faz favor aqui, Gabriel. Olha só. A gente confia na boa índole dos moradores, das pessoas, mas e se vier alguém mal intencionado? Olha só, não tem recepção, aqui existem equipamentos, computadores. Olha, é verdade, eu estou aqui, não tem um recepcionista, não tem um guarda patrimonial. Nós não temos guarda patrimonial. Sim. Outra coisa que a gente questiona muito, porque é para garantir do usuário, do servidor, que a gente tivesse câmeras dentro da unidade de saúde. Não tem também, né? Não temos. E a gente está num local mais afastado, vocês podem ver por aqui? Faz favor aqui, gente, vamos ver. A gente está num lugar mais afastado. Então, assim, o morador, o usuário, tem que ver se está aqui às 18 horas. Entendeu? Sim. Colocaram essa iluminação aqui, bem, isso tem pouco tempo. Nem iluminação pública nós tínhamos de frente à unidade de saúde. Isso, gente, Cruzeiro do Sul, Rua Jeová-Giré. Isso, Jeová-Giré. Nós não tínhamos iluminação nessa parte aqui, era só daqui para lá. Então, assim, eu tenho que me preocupar com a população. Outra coisa que acontece e está acontecendo em toda a rede. Sim. Eu só não tenho certeza se é 32 ou 34, porque ainda a gente está preocupado. Sim. Mas, assim, toda a rede. Vamos ficar na sombra aqui, Alessandra, vem cá. Todos. A recepção que nós temos na rede hoje. Vamos entrar aqui para cá? A gente pode entrar. Tem problema, isso aqui é um espaço público, tá? A gente pode ficar aqui. É uma das coisas que a gente brigou em conferência de saúde, que nós lutamos muito. Toda a rede nossa, quem fica na porta aqui, é os agentes comunitários de saúde. Que a função é outra, né? A função é outra, mas eles são obrigados a ficar, infelizmente. E isso acontece não só no Cruzeiro do Sul, mas em todas as unidades da cidade de Betim. Gente, olha só, eu quero ler aqui, Alessandra, para a nossa audiência. Isso aqui é a Constituição da República, tá? Artigo 6º, a Prefeitura de Betim não está cumprindo o texto constitucional. O artigo 6º da Constituição da República diz que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e a infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. E aí eu vou lá no artigo 30, que isso que a população está trazendo, a Prefeitura precisa... Eu quero até fazer um convite aqui, então. Vamos marcar a gente voltar em 15 dias, Alessandra? E aí eu convido aqui a Secretária Municipal de Saúde, vem aqui conosco para você ouvir a demanda da sociedade ou o secretário adjunto, a gente foi lá na Prefeitura, o secretário viu a gente lá, arrumou um jeitinho de escapar, vem aqui, vamos marcar 15 dias, vem aqui para conversar com a população e explicar o porquê não tem aqui um guarda patrimonial, o porquê que o patrimônio público está... olha, faz favor aqui, enquanto isso eu vou ler o 30. Pode entrar, Alessandra, pode ficar à vontade, aqui é uma repartição pública, a gente está em liberdade para entrar. Olha só, olha aqui, olha lá, a estrutura, está vendo? Isso aqui é dinheiro público, né? Aqui estava desocupado, é patrimônio público. Então vamos lá, artigo 30 da Constituição, o artigo 30 da Constituição da República dispõe que o município regerciar por lei orgânica, aliás, eu estou lendo o 29, eu quero o 30, compete aos municípios, vamos para cá, o Gabriel pediu que a iluminação fique melhor aqui, Alessandra, compete aos municípios. Aí, o inciso sétimo, prestar com a cooperação técnica e financeira da União e dos Estados serviço de atendimento à saúde da população. Então é obrigação do município de Betim. Então eu quero convidar a Secretaria de Saúde para estar aqui daqui a 15 dias, juntamente com a líder comunitária e a comunidade, nós vamos convidar a comunidade também, para a gente passear novamente, para ver se aí vai começar a ter um guarda patrimonial, vamos ver se a estrutura, se vai ter a recepção, se a estrutura da unidade vai estar cuidada, se o funcionário ou os funcionários para a farmácia estarão à disposição para o atendimento integral à população, se os suprimentos como as folhas vão estar aqui. Nós queremos dar essa oportunidade à Prefeitura de Betim para mostrar que erros podem acontecer por um descuido, mas que pode ser resolvido ao ouvir a demanda da sociedade. A Alessandra já teve o cuidado de mandar ofícios, né Alessandra? Uma das coisas preocupantes também da nossa comunidade, nós temos várias crianças autistas, nós não temos neurologista pediatra, nós não temos atendimento adequado para essas crianças, nós temos vários pais que estão passando por dificuldade com seus filhos, por não saber entender qual que é a condição da criança, o que pode ser feito. Além dessa questão dos pais, a gente tem escola também, hoje o Cruzeiro do Sul é a escola que tem mais deficientes. É mesmo, e aí a própria unidade que é de referência não tem esse profissional especializado. Lembrando isso também, o Cruzeiro do Sul, ela não é referência dessa, a Escola Maridapenha do Cruzeiro do Sul não é referência da unidade do Cruzeiro do Sul. Aí como que funciona isso? Aqui é a do Araceli, aqui é do Itacolomi, a nossa não faz parte. É mesmo, poderia, né? O que está perto aqui. O que está do lado. Pois é, então vamos apresentar essas demandas, lembrando que a comunidade já apresentou essas demandas, a prefeitura já sabe da demanda da comunidade. Em conferência de saúde, principalmente, porque eu gritei aos quatro cantos, porque eu tenho que defender a minha comunidade, eu não estou sozinha. Quando a Alessandra vem a um local, você pode ter certeza que o telefone foi tocado, pessoas foram na minha casa, eu fui convidada a resolver o problema e me ajudar. Então assim, a partir do momento que as pessoas me procuram, o meu dever é ajudar a solucionar o problema. Exatamente, e é interessante que você também é usuária. Sou usuária. E passou essa situação aqui. Como é que é? Nem ginecologista tem. Não tem ginecologista, olha só. Não tem ginecologista, eu preciso, eu tomo remédio de psiquiatra. A senhora toma remédio de psiquiatra e não tem psiquiatra aqui. E não tem psiquiatra para atender a senhora. Não tem nada disso aqui, não. Como que a senhora, quando a senhora precisa de um atendimento, a senhora procura? Tem muito tempo que eu não passo, eu tomo remédio, mas tem muito tempo que eu não passo de psiquiatra, estou precisando de passar, mas ginecologista já tem mais dois anos que eu não faço, e eu tive câncer de colo do outro. Como que é o nome da senhora? Luzia de Freitas. Olha, secretário de saúde, a senhora Luzia de Freitas, tenham atenção a ela, tá? Daqui a 15 dias nós vamos buscar uma solução para ela também. É uma paciente que está precisando de um psiquiatra, faz atendimento de psiquiatra, não tem ginecologista, já teve um caso de câncer? Não tive câncer de colo do outro, graças a Deus eu fiz o tratamento todo no centro de Belo Horizonte, sarei. Sim, então vamos, vamos estar aqui. Vamos lá embaixo, na farmacinha? Já fomos lá, a senhora queria que voltasse lá. É porque eu cheguei lá agora, eu vim da UPA com a criança. Sim, vamos lá, vamos acompanhar. E a médica da UPA falou para eu pegar o remédio no posto. Sim. Então já distribuiu senha. A senhora chegou... Não, vamos lá, vamos lá, gente. Eu preciso do remédio. Acompanha a gente, Alessandra. É bom a prefeitura saber que as lideranças da comunidade, que quando gravam um vídeo, não estão falando mentira, não. Eu peço a volta do prefeito a vir ver o que nós passamos. Exatamente, olha aí. Quando não atende de manhã, só a tarde. Quando atende de manhã, não atende a tarde. Não, isso não pode acontecer, está vendo? Como é o nome da senhora? Agna. Agna, vamos descer lá, Agna. A Agna acabou de chegar da UPA com a criança, o filho, qual a idade do seu filho, Agna? Quatro anos. Quatro anos, o médico falou, corre lá na UBS, busca, consegue pegar o remédio. Ela chegou aqui agora e não, você não vai conseguir porque a farmácia já fechou. Já distribuiu a senha. Não, vai conseguir sim, vamos lá. Porque o meu filho está aqui, ele está com febre ainda, tomou medicamento. Ô, bebê, tadinho. A receita está aqui. Vai dar tudo certo, tá, filhinho? Vamos lá, vamos lá. Chama a gerente, por favor, tem mais gente. Não tem problema não, eu não tenho gerente. Isso, tem problema não, eu tenho que pegar a porta. Como é que é? Gerente já está trancou até a porta, né? Chama a Alessandra, que se apresentou como gerente. Adriana, aliás, para mim. Porque chegou um paciente, um paciente de quatro anos da UPA, precisa de medicação. Não pode ir embora sem. Por favor. Vamos lá, cadê a... Que bom que vocês chegaram nesse momento, está vendo a realidade. Só que essa realidade não é só do Cruzeiro do Sul. Essa realidade hoje é de Betim toda. Pois é. Nossa Senhora de Fátima, quem sabe, na Guaratá, acho que foi fechado ontem. É mesmo. É isso que a população passa. Como você vai fazer um tratamento, se o médico passa, ele está lá, ele estudou. Ele passa o medicamento, mas a gente chega a uma Secretaria de Saúde que não está vendo a realidade da população. Exatamente, porque às vezes está ficando só no gabinete, né, Alessandra? Só no gabinete, eu quero que roda as unidades. Tem que vir. Secretário de Saúde, venha. Cadê a mãe? Prefeito também. Prefeito. Prefeito também é muito fácil. Eu quero que venha na ponta, ver o que é que os moradores sofrem. A Alessandra está dizendo isso porque a Prefeitura de Betim, o prefeito, tem o costume de fazer lives semanais dentro do gabinete, mas conhecer a demanda da população, não está conhecendo não. Aqui você pede qualquer informação, você liga para cá, não tem informação, não sabem de informação nenhuma. É, porque está sem informação. Não sabe da informação de nada. Quando atende, telefone. Quando atende, não sabe. Quando atende. Tá, vamos esperar a gerente aqui que você vai pegar o medicamento do seu filho. Não existe isso. A atenção à saúde tem que ser integral. A atenção à saúde, é direito. Eles estão aqui e não estão cobrando nada que não seja o direito deles. Está no caderno básico da saúde. Exatamente, está no caderno básico da saúde. O artigo 8080 tem que prever que você paga imposto, você tem direito à saúde. Exatamente, exatamente. Então vamos lá. Chegou mais uma paciente, precisa de ter atendimento. Lembrando bem que não é culpa do funcionário. Sim. Porque eles só obedecem a ordem. Verdade. A ordem dos funcionários que estão aqui, gente, não é dos funcionários dessa unidade. A ordem, né? É igual eu sempre falo. O espaço é público, o espaço é nosso. Mas, assim, a Secretaria de Saúde tem que mandar os funcionários para dentro da unidade. Tem que ajudar. Mas o que eles querem? Bem, sucatear e fechar. Sim. Só que aqui não vai fechar. Exatamente. A unidade de saúde aqui nós não vamos ser fechada. Parabéns, parabéns. Vamos ficar aqui, Alessandra. Eles pediram para ficar aqui na sombra. Nós temos reunião aqui, nós lutamos para ter essa unidade aqui. Sim. Nós temos que vir para cá 4 horas da madrugada para conseguir. Para conseguir. Conseguir. Eu, Alessandra e outras pessoas. Sim. Para conseguir vir a farmácia para cá. Agora quer fechar por quê? Não. Quer fechar por quê? Para diminuir gastos. Não pode, gente. Não pode. A população lutou. É direito da população ter o equipamento público e a farmácia. Vamos esperar aqui. Cadê a mãe do bebê? Cadê ela? Pode entrar na fila. Cadê ela? Isso. Pode ficar aí, tá? A gente não vai sair daqui enquanto os pacientes não serem atendidos. A gente vai ficar aqui. Por isso, bem-me. Sim. É importante a reportagem vir. A gente chama outros meios da empresa. E eles não vêm. Que pena. Infelizmente. Porque assim, eu acho que tem que mostrar na ponta o que o morador passa. O que o usuário passa. Exatamente. E na hora de cobrar nossos impostos, está na porta, está batendo, você é obrigado a pagar. Exatamente. Não tem como correr. Exatamente. Está certa. Não tem nada que me possa falar. O que é que nós estamos falando? Como é que é? Nós estamos falando aqui. Nós estamos comendo a senhora que ele não paga impostos ou o que não. Nós estamos falando aqui porque aqui está muito mal organizado aqui. Não, mas é isso que ela está dizendo. Ela está dizendo que vocês têm o direito disso mesmo. Agora todo mundo fica quieto. Quando está impresso aqui, todo mundo fica quietinho debaixo desse pano. Entendi. Só nós que sabemos como é que o nosso passo aqui. Sim, imagino. Tudo bem, Mendes. Hoje, a gente tem quatro equipes na unidade de saúde e as pessoas do Itacolomi, que saem da comporta para pegar medicamento, igual nós era antigamente, nós andamos quatro quilômetros a pé. Pois é, olha só. Quatro quilômetros a pé. Quatro quilômetros a pé para ir até a alterosa. Não, isso está errado. E a prefeitura de Betim, através do prefeito, secretário de saúde, tem que sair do gabinete, tem que vir aqui para olhar... É o dia todo, viu? Exatamente. Olhar para a população. Olhar nos olhos da comunidade, entender o que a comunidade passa e oferecer solução para os problemas da comunidade. Não basta fazer propagandas, não basta mandar notas, porque a prefeitura até mandou uma nota para a gente. Nós fomos à prefeitura de Betim. Estamos chegando aqui ao gabinete da Secretaria de Saúde. Boa noite, tudo bem? Secretaria de Saúde aqui, não é isso? Com quem eu posso falar? Secretária está aí? Não, acho que nenhum dos três está. Olha para mim quem está aí, por favor. Está? Por gentileza, obrigado. Também serve. A gente só precisa tirar uma dúvida, por favor. Obrigado. Estamos aqui na Secretaria de Saúde da Prefeitura de Betim. Vou tirar dúvida do que está acontecendo lá no centro de saúde, no posto de saúde do Cruzeiro do Sul. Vou ver quem pode responder aqui. Você espera um minutinho? Claro. Sim, certamente. Obrigado. Ah, tá. Obrigado. Então é o senhor que saiu que vai nos atender. Como é o nome dele? Carlos, ele é Secretário de Saúde? Obrigado. O senhor Carlos, de acordo com a recepcionista Secretária de Saúde, vai nos atender. Vamos aguardar. O senhor é Cláudio. Cláudio. Ah, tá. Obrigado. Mas é o Secretário de Saúde? Sim. Cláudio Arruda. Cláudio Arruda, Secretário de Saúde. Você já tentou falar lá da comunicação? Não. Vai lá na comunicação. Não, mas eu estou esperando o Cláudio. Eu acho que ele vai conseguir nos resolver. Ah, se não, sabe a comunicação? Sim. Ela é lá no terceiro andar. Rapidão, você tem resposta. Não, mas eu gostaria de conversar com o secretário mesmo. Ah, tem. Obrigado. É com o Cláudio? São três secretários. Quem foi o Secretário de Saúde? Quem é? Secretária de Saúde é a Fernanda. Ela não está, né? Não está. Está lá no prefeito. Aí o Cláudio vai nos receber. Secretária de Júlio. Tudo bem, pode ser também. Pode. Só uma dúvida que eu preciso tirar. Não. Tá? Obrigado. Obrigado. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, como vai? Ô, o nosso patrudo consumidor. Tudo bem? Como é que você está? Parabéns para o trabalho, seu seguidor celular. Ah, muito obrigado. Grande prazer. Bem-vindo, né? Isso. Você está bom, né? Que top, cara. Muito obrigado. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, como vai? Oi, Metícia. Metícia? Ah, ok. Sim, eu queria falar com o Secretário de Saúde. Qual deles? São três. O que veio aqui é o Cláudio. Cláudio Arruda já me viu, inclusive pediu para eu esperar um pouco. Qual que é a sua pauta? Eu quero tirar uma dúvida com ele. Ah, então ele não vai me atender? Sim, gente, eu acabei de chegar. Eu sou da comunicação. Eu estou vindo lá do terceiro andar. Ah, é porque eu nem sabia que a senhora estava descendo. Não, eu estou vindo entender. Todo mundo da prefeitura já deu notícia que tem um... É? Ah, pois não. É a gente que atende. É nosso papel atender. Tudo bem. É porque eu estava aguardando ele que ele me disse que eu poderia aguardar que ele viria me atender. Ah, entendi. Novamente, a senhora... Metícia. Metícia. Eu gostaria de tirar uma dúvida acerca de um centro de saúde que teve uma demanda da sociedade que está reclamando de falta de... Eu vou notar a sua demanda. Ok, pois não. Bem. O Centro de Saúde Cruzeiro do Sul. A sociedade está reclamando. Ei. Ah, está travado. Tudo bem. Mas será que ele vai vir me atender? Não sei. Eu acabei de chegar. Ah, tá. Ok. É porque não seria de bom tom ele pedir para eu aguardar e não... Não sei também. Tá, pois não. Porque, na verdade, ele não é o secretário da assistência, mas vamos lá. Tá, tudo bem. Para saber para quem que a gente vai direcionar. Eu gostaria de... É a UBS Cruzeiro do Sul. Isso. É. A informação da sociedade é que está faltando funcionário na parte da tarde, na farmácia. Falta de servidores na farmácia. Isso, no período da tarde. Inclusive, folhas para impressão também de documentos. A comunidade está tendo que se reunir. Isso. Aí, é só isso. Eu queria perguntar para o secretário se ele já ouviu essa demanda da sociedade, quando que ele pode dar uma resposta. Eu queria que você te mande o meu contato? Claro, posso. Estou te dando o meu contato, sim? Sim. Que é o fluxo que a gente costuma atender. Entendi, claro. Eu anoto aqui, sim. Qualquer dúvida, eu queria que você fizesse um contato com a gente. Estou indo aí e tal. Até para a gente não ser pego de surpresa. Porque eu estou lá em cima. Não, mas está. A senhora está atendendo a gente muito bem. Não tem problema, surpresa aqui. Não tem problema, não. Deixa eu anotar aqui o contato da senhora. Pode dizer. Nove. Nove. É o secretário que falou que me atendei e não apareceu. É imprensabetim.com. Não, mas não tem, não, não. Não tem. Toda imprensa passa pelo secretário. Pois é, mas não é porque não existe esse protocolo legal. Eu posso procurar diretamente o secretário. Tudo bem, vocês têm essa estrutura administrativa, mas legalmente não há nenhum óbice. A senhora sabe disso. É imprensabetim.com. Gmail.com. Gmail.com. É só uma resposta à comunidade? Não precisa de ter nenhum embaraço? E aí, o que é que vai... Eu continuo esperando ele aqui? Não sei. Eu vou tramitar de acordo com o fluxo que a gente faz. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Gente, é só uma pergunta ao secretário de saúde. Não entendo por que de tanta dificuldade. É só uma pergunta ao secretário de saúde. Ô, ô, Chefe, quer sentar e ficar bom? Não, tô bem. Tá bem? Quer um cafézinho, não? Não, muito obrigado. Tô bem aqui. O casminho ali, o trampo dele é doido. Obrigado, obrigado. Até amanhã. Mas o secretário de saúde, mas o adjunto disse que me receberia. Ele passou aqui. O prefeito ia ter chamado. Pode ser, pode ser. É a mesma olhar pra você aí. Isso, perfeito. Se quiser sua equipe ficar de boa sentada, fica à vontade? Tá todo mundo tranquilo. Fala, ô, ô. Muito obrigado. Fica à vontade aí, cara. Muito obrigado, obrigado. É só o secretário de saúde, gente. A ronda do consumidor não pode causar esse pânico todo em uma repartição pública a ponto de as pessoas já quererem criar obstáculos. Ah, então, pra chegar ao secretário tem que passar por fulano, que eu tenho que saber o que tá acontecendo. Calma, aí. No período eleitoral, quando pedem os votos, não é o corpo a corpo? Aqui também pode ser no corpo a corpo. A gente vai aguardar. Não tem nada demais aqui. Eu só quero entender o que tá acontecendo lá no Centro de Saúde Cruzeiro do Sul. Só isso. Mais difícil do que a ronda do consumidor, né? Na ronda a gente consegue encontrar os fornecedores facilmente. Aqui no órgão público, que as pessoas estão recebendo o meu e o seu dinheiro, é difícil de falar. Não, eu espero Quanto tempo mais ou menos? Não tem tempo Tá, espero, tá, tudo bem Não, tudo bem, eu posso esperar Perfeito Beleza, muito obrigado Já vieram Obrigado Tá ok, abraço Oi? Você vem ali para me tirar uma foto de sua com a minha tia? Claro, claro Vamos fazer uma foto aqui, gente Tudo bem? Como é que é seu nome? Lilian, vamos lá Certinho Um abraço Meu caro, vou fazer o seguinte Vou deixar um contato aqui Você faz a gentileza de passar para a Metícia Metícia da Comunicação Isso, ou para o Cláudio Pode enviar eventual nota se quiserem para esse número? Tá, tá Você quer deixar um horário com ele e já dá não? Mas não me deram essa possibilidade a gente? Mas quem é que não deu a possibilidade? Ninguém falou que só queria descer Mas tudo bem, não tem problema não Não, eu vou fazer o seguinte Eu vou esperar ele Se ele descer até 6 horas O prefeito Se ele descer, eu passo para ele o seu cartão Ele entra em contato Marca alguma coisa com você no horário E você vem Combinado Combinado Obrigado, viu? Parabéns Boa noite Obrigado Abraço Vamos seguindo aqui, gente Para não fugir do que é o padrão da Ronda do Consumidor Eu vou terminar gravando Olha só É muito menos burocrático falar com o CEO de uma grande corporação Quando a Ronda do Consumidor vai gravar Do que falar com o funcionário público, o secretário de saúde Eu não queria apelidá-lo de secretário fujão Não, até porque a gente pode Os encontros pela frente Eu gostaria que ele tivesse a urbanidade Assim como ele, que é o secretário adjunto A secretária de saúde Que é a senhora Fernanda Que tivesse a urbanidade de receber a equipe Então não é de bom tom chamá-lo de secretário fujão Porque ele pode ficar chateado E daí a pouco se vingar com a sociedade, com a população E nem querer receber mais ninguém Então não vou chamar, não Mas, olha só A secretaria de comunicação O pessoal da comunicação chegou ali e disse Olha, não, mas a prefeitura toda falou que vocês já estão aqui Pois é, por que a Ronda do Consumidor está causando esse burburinho todo na prefeitura? Será que é porque sabe da seriedade do nosso trabalho? Será que é porque sabe que quando a gente vem A um estabelecimento, seja ele público ou seja privado É porque nós temos demandas da sociedade? Olha só Não vou ficar ali esperando Quer dizer, só de que a mocinha da recepção saiu Tem 28 minutos Mas a gente chegou bem antes Porque o secretário disse Eu já vou atender vocês Subiu as escadas Desapareceu O que a gente está sabendo agora Está em uma reunião aí Que parece que não vai descer tão cedo Mandou a secretaria de comunicação Para nos atender E a secretaria de comunicação também não pôde É engraçado, né? É isso que a gente vai lidar daqui para frente A secretaria de comunicação também não pôde nos dar uma pronta resposta A gente está esperando há muito tempo Nem sei para onde estão aí Pode ser que estejam redigindo nota e tal Nota por nota Manda por e-mail Ou manda pelo WhatsApp A gente publica aqui O importante é que a ronda do consumidor vai continuar também agora Tanto com estabelecimentos empresariais Código de defesa do consumidor propriamente dito Quanto em estabelecimentos públicos Que aí não é o Código de defesa do consumidor Mas a Constituição da República Lei Orgânica Nós vamos estar à disposição da comunidade Para fazer esse tipo de cobrança também Se você tem uma cobrança Seja um estabelecimento de saúde que não está funcionando Falta de médico Falta de remédio Falta de qualquer coisa Entre em contato com a gente Que a gente vai com você tentar buscar a solução Saneamento básico Enfim, qualquer coisa Isso vai ser aliado da ronda do consumidor Nós não vamos substituir as matérias da ronda Isso aqui vai ser aliado Por quê? Porque eu acho que a gente precisa também Devolver um pouco para a sociedade Do que a sociedade tanto nos dá Então eu não vou ficar só na defesa do consumidor não Também vou fazer essa defesa da sociedade Nessas matérias Gostaria de solicitar então a Prefeitura de Betim Através do Secretário de Saúde Que dê uma resposta ao pessoal lá do Cruzeiro do Sul Não dá para aquele posto ficar daquele jeito Eles mandaram uma nota dizendo o seguinte Eu quero ler a nota aí Enquanto isso, avisa que a mãe do paciente de 4 anos Precisará de ser atendida Olha só A Prefeitura de Betim informa De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde A farmácia da Unidade do Cruzeiro do Sul Está temporariamente com funcionamento em meio período Em razão da falta de recursos humanos A falta de funcionários Que mandou todo mundo embora Mandou todo mundo embora Um processo seletivo está sendo providenciado Para a contratação de novos profissionais Para a regularização do funcionamento da farmácia Para que os usuários não fiquem desassistidos Aqueles que procuram a farmácia no momento em que ela está fechada Estão sendo encaminhados pelas equipes de saúde da família Para retiradas de medicamento em outra unidade Qual que é a distância da outra unidade? 4 quilômetros 4 quilômetros, não A Secretaria informa ainda Que todos os medicamentos da relação municipal de medicamentos Estão disponíveis na farmácia da unidade Havendo apenas a falta de medicamento Amoxicilina com clavulanato Em razão do desabastecimento em todo o mercado nacional A Secretaria Municipal de Saúde está trabalhando Para que o mais breve possível Seja regularizado o quadro de recursos humanos A farmácia da unidade E normalizar o atendimento aos usuários Nota não resolve problema da comunidade Bem, mentes Foi bom o paciente ter chegado agora da UPA Sim Corretamente? Sim Foi o que eu falei com você lá embaixo Hoje você passa na UPA Igual antigamente Todo mundo aqui lembra disso Você sai da UPA com o seu medicamento Hoje não O paciente tem que sair Essa senhora estava na UPA Norte ou Tresópolis? Na UPA Norte Na UPA Norte Sai da UPA Norte Não tem medicamento lá Tem que sair da UPA Norte Vim até o Cruzeiro do Sul Tem que pegar duas conduções Viu gente? Vim até o Cruzeiro do Sul Para pegar o seu medicamento Vai estar esperando com a criança Passando mal Na fila que ainda Com a fila estar aqui Talvez não pegue o seu medicamento Que vai pegar Porque a gente está aqui Sim Se ela não tivesse Ter aí que ir embora Ia ter alterosa pegar Isso é uma vergonha Foi o que eu falei no vídeo Eu tenho que sair da UAI Já com o medicamento na mão Exatamente Porque a doença ela não espera Exatamente E lembrando A Alessandra está falando Vocês que estão assistindo De todo o Brasil Podem não saber O que é alterosa Aqui nós estamos No Cruzeiro do Sul Alterosa está A 4 quilômetros daqui E vocês podem saber Que aqui tem A maioria dos pacientes São idosos Cadeirantes Cadeirantes Muito deficientes Aqui nessa região nossa Essa que é a nossa dificuldade Exatamente O correto é que na unidade de saúde Tenha a medicação para o paciente Vamos aguardar aqui Vamos ver o que vai acontecer Vamos ficar aqui Vamos continuar A Adriana não apareceu mais Eu queria conversar com ela E a fila Pementos também A fila da gente esperar Da regulação e controle Para alguns exames clínicos Quanto que está o tempo? Como é que está? Olha Eu não vou te falar nem tempo Pode ser um ano Pode ser dois anos Pode ser três anos Hoje não são todos exames Vou falar leigo Na forma do paciente Exame de sangue Não são todos Que é feito aqui na unidade Sim A prefeitura não libera E aí tem que ir para a regulação Esperar Não Aí dependendo dos exames de sangue Não é feito aqui O paciente tem que pagar É mesmo? É, tem que pagar Está errado Isso não pode acontecer não, gente Vamos ver Vamos esperar aqui E foi muito importante Você falar sobre a questão De ter, né O guarda patrimonial Sim Eu fico chateada Por quê? Na prefeitura tem guarda patrimonial Para todos os lados Sim E por que aqui Aonde que precisa não tem? Exatamente É importante Que a prefeitura disponibilize Agentes para guardar O patrimônio público Isso aqui é patrimônio público Não pode ficar como a gente Flagrou lá em cima Eu entrei Fiquei lá o tempo que eu quis Com equipamentos lá Sem que ninguém nem notasse A minha presença Isso não pode acontecer Isso é equipamento público Tem que ter aqui Agentes para guardar O patrimônio público Então está errado Prefeitura No dia que vocês vierem aqui A gente espera que vocês Atendam o nosso convite Daqui a 15 dias retornem Atendam a demanda da sociedade E anotem tudo Que eles estão falando Para quê? Para mostrar que vocês Querem o bem da sociedade Porque se não fizer O que a sociedade Está precisando que faça Vai mostrar que é uma prefeitura Uma repartição pública Que não está se importando Com o bem da comunidade Vamos aguardar Olha aqui Tem outro artigo da Constituição Que eu quero ler também A saúde é direito de todos E dever do Estado Garantido mediante políticas sociais E econômicas Que visem a redução Dos riscos de doença E outros agravos E ao acesso universal E igualitário As ações e serviços Para sua promoção Proteção e recuperação A saúde é direito De todo mundo que está aqui E é dever do Estado Através dos municípios Em parceria com os Estados E a União É dever Claro Vamos lá Tudo bem? O seu nome? Bem Nendes Muito prazer Como é que a senhora está? Meu nome é Marie Sim Estamos vivendo Pela misericórdia de Deus Amém Deixa eu te falar Abrir Eu estou com um problema Meu nome é Marie Arcília de Oliveira Sim Eu estou com um problema De saúde Chamada perca de massa Encefálica Em estágio avançadíssimo Eu estou com um cérebro De uma pessoa De 110, 115 anos Oxa E eu preciso de vários medicamentos Eu preciso de vários especialistas Sim Eu preciso de vários exames Esses são todos caros Tem exame meu aqui Já tem quase dois anos Que está na guarda Está aí esperando E a Secretaria da Saúde Não é o posto Sim Porque o posto É muito bom Não é o posto Sim O problema Não são o posto Nem os funcionários O problema É a Secretaria da Saúde De Betim Que está um lixo Sim Está deixando os betinenses Morrer Amíngua Porque eu não tenho condições De pagar Que se eu tivesse pagado Calma, calma Eu não tenho O que eu posso fazer Eu estou fazendo Só que eu quero viver Sim Eu tenho o direito de viver Sim E eu estou correndo atrás E ele fica Empurra para ali Empurra para aqui Empurra para ali Empurra para aqui E se a gente quiser Tem que ficar fazendo vaquinha Igual eu estou fazendo Para comprar medicamento Estou tendo que fazer vaquinha Para comprar medicamento Não pode comprar as coisas direito Dentro de casa O salário mínimo Que eu recebo do INSS Vai tudo para médico Vai tudo para médico Tudo para remédio Eu preciso de remédio Que custa 3 mil reais Eu preciso de exame De dois em dois meses Que custa 800 reais E aí o cara A Secretaria da Saúde Não libera Deixa eu pegar o telefone Da senhora Só tem um telefone De contato A gente desanotar Não filma não Não filma não Ela está chorando Ela está lá na farmácia Ela está lá dentro da farmácia A Alessandra Deixa eu ver Adriana Só uma palavrinha Chegou uma paciente aqui Eu gostaria que ela fosse atendida também Falaram que ela não poderia ser atendida Ela está com o bebê O bebê está com febre Inclusive aqui Chegou da UPA agora Mas só esses que já estão aqui dentro É só mais essa Se a senhora puder atender A senhora consegue atender Obrigado Vai te atender Vai atender você Então vamos Vai dar certo Já conversei com ela Vai atender vocês Tá bom? Imagina Tamo junto Obrigado Viu querido Vamos encerrando então aqui Adriana Vamos encerrando aqui então Pessoal A Alessandra conversando Passei o nosso contato Para uma paciente Eu não quis filmá-la Porque existem situações Que a gente ouve A gente luta Junto com a comunidade Mas tem algumas coisas Que eu não gosto de levar ao ar Porque eu acho que é muito íntimo Da pessoa Então passei o contato Para uma paciente Que está aguardando Na regulação Chega mais pra cá Na regulação Da Secretaria de Saúde Liberação de exames E uma das coisas Que ela falou pra mim Foi assim Bem Eu quero viver Então a Alessandra Mais importante Vem aqui A gente só quer que vocês Ouçam a comunidade Observem de perto O que precisa de mudar Quais as melhorias Precisam ser feitas Olha só A gente estava quase Encerrando a reportagem Chega uma mãe Com a criança da UPA A criança está ali Eu conversei com a criancinha Está com febre Dorzinha no abdome Provavelmente Pelos linfonodos Devem estar aumentados A dor no abdome Precisa da medicação Só iria conseguir amanhã A gente falou Não Vamos ficar aqui Até conseguir a medicação E a amoxilina E vai precisar da medicação A Alessandra A gente vai então Podem marcar Daqui a 15 dias A gente retornar Então A gente retorna Vendo se a gente consegue O Secretário de Saúde Para ver se melhorou Se não tiver melhorado A gente continua Junto com a comunidade Cobrando Está de acordo? É importante Estou de acordo E assim Não é com a Alessandra não Bem É com a nossa comunidade Porque assim Todos nós precisamos do SUS Exatamente Isso mesmo Gente Então eu parabenizo A Alessandra Nós tomamos conhecimento Do caso dela Através de um vídeo Que ela publicou Na rede social E aí Conversando aqui Descobrimos que ela Faz esse trabalho Também junto A comunidade De cobranças É assim mesmo Todo o estado De Minas Gerais Onde tiver alguém Que quiser Queira Que a equipe Da Ronda do Consumidor Vá para gravar Para dar um pouco Mais de voz Nós estaremos juntos Sabe por quê? Porque pessoas Como a Alessandra Pessoas como Os membros da comunidade Que fazem as suas cobranças Eles são cidadãos Eles estão exercendo Cidadania Eles estão cobrando Direito Não tem ninguém Aqui pedindo o favor Estão cobrando Os direitos deles E é assim mesmo Que tem que ser Se a gente quiser Uma nação melhor Para nós Para os nossos filhos Para os nossos netos A gente tem que Desde já Incentivar A comunidade A cobrar E cuidar Do que é seu Então Os órgãos públicos Os representantes públicos Devem Sair dos gabinetes E virem As comunidades Para ouvir As demandas Da sociedade Estamos à disposição De vocês O que precisar A gente está aí As ordens Para trazer visibilidade O papel da Honda Consumidor É esse Fazer imprensa séria Jornalismo sério Mostrando Para a sociedade O que a comunidade Precisa Que seja mostrado Estamos à disposição E sempre estaremos À disposição Da comunidade Para isso Precisou da Honda Chama que a Honda Vem Mostra E se tiver aí Uma demanda Da comunidade A gente vai estar Junto com vocês Até a busca Da solução Mais uma vez Parabéns Obrigada De Betim Ah Antes de encerrar Você falou Que o elevador Também não está funcionando O elevador A gente tem um elevador Na unidade de saúde Porque o nosso bairro Tem muitos deficientes E a gente queria Que o elevador Funcionasse para o usuário Também E não está funcionando E não está funcionando Mais uma demanda aí Tá? Secretaria de saúde Vocês vão assistir Essa reportagem Eu sei que vão Ó Elevador não está funcionando Farmácia não está funcionando Em tempo integral Distribuindo senha Recepção quando liga Não atende Porque não tem funcionário Para atender Porque foi todos Mandados embora Exatamente Sem guarda patrimonial Então tudo que está precisando Aqui você já consegue Ver pela reportagem Mas eu gostaria Que viesse aqui Para ver em loco Eu preciso que vocês Estejam junto comigo Cobrando lá na prefeitura Com a hashtag Assim olha Hashtag 15 dias prefeito Porque nós precisamos Que essa reportagem Chegue até a prefeitura De Betim Tchau 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 Tchau